Eu sou apaixonado em Jandar do Sul, eu sou apaixonado em vocês, gente, obrigado, hein. Rapaz, eu vou te chamar fora depois, vou mostrar no Facebook, você vê que coisa mais linda tá aqui de cima, né, Rafa? Meu Deus do céu. Ô, Tô linda, ó, me traçaria a vitória, presente nesse evento, tão lindo, obrigado, viu, que Deus abençoe você e a Magna, hein. Tô linda ali, rapaz, foi mudando, acho que ele vai pra Camboriú, né? Vamos simbora de uma da nova, então? Vamos lá, então. Ô, Tô linda, ô, Tô linda, ô, Tô linda. 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 Tô linda, ô, Tô linda, ô, Tô linda. Eu nem acredito Que um dia já se for Dando o pulo da fazenda Abartando os bois Chegou a minha vez Outra cidade vai arrear Mas na hora de sair Ah, meu Deus! Olha só que azar E a cabeça é de lado Está vivo, está no morro Colocada na fazenda A buscar o meu cantor Batindo, batindo, batindo Abando, mas a vacina Traçado, entrando, vindo A truco até em toda a vida Cê quer te comentar Se não tem caldo, quer viver Sabe nada, é inocente A rima do milhão e três De dentro da doate Uma morrena me cercando Tá rolando o sertão E o oxigênio Tá chegando Nós tá no camarote Aqui só em gastar Mulherada no chão Todos os homens viram no cirol Galera, corra, todas nós que vamos patrocinar A festa acaba Que nem caralha vai começar Dizem que sou nunca filha Que cheguei no dia pra hoje Sou formada Minha aglomomia Vai na câmbio, eu sou doutor Segura aqui Segura aqui Segura aqui É só Nós tá no camarote Aqui só em gastar Mulherada no chão Todos os homens viram no cirol Galera, corra, todas nós que vamos patrocinar A festa acaba Que nem caralha vai começar Dizem que sou nunca filha Que cheguei no cirol Sou formada De aglomomia Vai na câmbio, eu sou doutor Sou formada De aglomomia Vai na câmbio, eu sou doutor Sou formada Ei, amor de nós da câmbio Galera, essa moda aqui, pra quem não sabe Que nós acabamos de tocar É roda sem dinheiro, rapaz Essa moda é comporção nossa Partindo, vamos lá Essa moda bacana demais Quem quiser acompanhar essa moda Háu